Sabendo esse aumento do tráfego que vai acontecer na internet, por causa que quem já, digamos, teve essa experiência, relata pra gente, nós estamos nos baseando em relação ao que o pessoal do Lynx, que é o ponto de tráfego de Londres, fez no evento da Olimpíada de Londres. Então, a gente procurou, colhemos informações, como eles fizeram lá, colhemos informações também de outros, tanto progresso de conteúdo, quanto também de outros internet exchange, ou seja, pontos de troca de tráfego no mundo e tirar experiência com eventos. Então, esse tipo de evento, seja a Copa do Mundo, seja a Olimpíada, ela traz um aumento de tráfego. Alguns se portam o dobro, alguns se portam um pouco mais. A verdade é que há aumento de tráfego durante esse período aí. Então, baseado no que o Lynx fez, o Lynx fez um período de congelamento e está seguindo a mesma receita que o Lynx adotou lá pra Londres. E achamos bastante interessante porque isso fará com que a infraestrutura seja preparada antecipadamente. E durante o período que vai acontecer a Copa, a gente não tenha perturbações que possam causar estabilidade na rede. O que é esse congelamento e como ele funciona? O congelamento é assim, a gente determina um período. Então, um mês antes da Copa, até o último jogo da Copa, a gente determina como sendo o período de congelamento. O que significa esse congelamento? Significa que a gente não vai aceitar nenhum novo participante nessa estrutura. Não vão se permitir que nenhuma nova porta, ou seja, elevação de tráfego produzida por participantes seja introduzida. Então, esse é o congelamento. Agora, nesse período de congelamento, que a gente, esse um mês antes, porque esse um mês antes, para que a gente possa fazer todo o tanning, o refinamento necessário na infraestrutura, na capacidade do início do congelamento. Então, dessa maneira que a gente espera, porque com a elevação de tráfego, a gente não tem nenhuma surpresa operacional. Então, a gente não tendo nenhum efeito, digamos, que possa ser introduzida, seja por uma nova interface que seja introduzida no sistema, uma sinal para a introdução de um novo participante, que seria traduzida também como uma nova interface do sistema, isso pudesse causar algum problema. Então, só para você ter, assim, como dado, o que significa, por exemplo, a introdução de um novo participante. Novo participante, a gente tem até um sistema de quarentena. A gente fala que eu posso fazer todos os testes, para poder ver se ele atende todos os requisitos que o PTT exige para que o novo participante seja introduzido. Agora, você imagine que, respeito a esse teste de quarentena, ele testa a maioria das coisas que a gente conhece. Quer dizer, que a gente, obviamente, a gente só testa aquilo que a gente conhece e possa então ser introduzido no nosso sistema. Agora, o novo participante entrando, quer dizer, que ele pode trazer alguma novidade aí na hora que ele entra. E que pode ser que o nosso teste de quarentena não esteja, digamos, desprevendo isso. Então, o período de crise, né, para o descongelamento, a gente tem esse tipo de situação. E que, então, como que nenhuma nova variável vai estar sempre introduzida, é de se esperar que a gente consiga atender bem todo mundo que já está conectado. Por isso que, tanto nesse trabalho antes, faz com que todo mundo consiga ter a capacidade que eles estão achando que vai ser necessário para poder atender a Copa. Então, a gente já viu, por exemplo, a Globo.com, lá, por instalando o Porta de Cingir. Então, isso já é prevendo já o uso da Copa, para não ter problema de banda dentro do período da Copa. É importante que as empresas também, elas se preparem, né? Sim, é por isso que a gente já tem esse recado, né, por um último PTT Forum, que aconteceu no início de dezembro do ano passado, já demos essa mensagem. Então, desde esse período, quer dizer, que as empresas estão cientes de que vai acontecer o congelamento a partir do dia 12 de maio. Então, quem tem, digamos assim, a preocupação de dar um bom atendimento para os seus clientes, já estão pedindo a crédito de porta, né, ou seja, mais banda. E isso está sendo atendido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.